O prejuízo material para o seu bem tão querido, você comprou um carrinho, aí você comprou uma motinha, tá pagando a motinha, porque todo mundo paga parcela, né? Eu tô pagando a vando, mas já pensou? Tu fica só com o carneiro na mão, hein? Só lembrança, acabou, cadê minha moto quando eu chego aí do trabalho aqui? Não tem moto, cadê meu carro? Não tem carro, e o caminhão que eu ganha pão? E se você que tá me assistindo agora, minha amiga dona de casa, você que seu marido tá na rua, roda por aplicativo, Seu esposo faz delivery, trata de entrega, trabalha com entrega, então indica pra ele, eu tô falando aqui da Auto Position, eu tenho na palma da minha mão, Magão do Armazém Paraíba, eu tenho na palma da mão dele, o Jackson também tem essa daqui, a Auto Position, como é que funciona? Você tem um aplicativo na palma da sua mão, se acontecer algum sinistro com você, primeiro, já dá a localização do seu carro em tempo real, via satélite, segundo, você bloqueou a gasolina, para o carro na hora, onde tiver, parou, acabou, sem gasolina não anda, né? Acabou, e você sabe, daí então a Auto Position, ela entra em contato com a polícia e você vai ter seu bem de volta. Mas conta aí, Serli, se eu disser pra você que é parcela de R$ 59,90, se eu disser pra você que as 20 primeiras pessoas, tá me vendo aqui agora? As 20 primeiras pessoas que entrar em contato com esse telefone aqui, não vai pagar pela, não vai pagar pelo equipamento de instalação, nem pela mão de obra de instalação, não paga pela taxa de instalação, nem pelo equipamento. Na R$ 59,90, se eu disser pra você que as 20 primeiras que entrar em contato, isso aqui é o WhatsApp também, viu? Também o WhatsApp. Vai pagar só R$ 9,90. A primeira, R$ 9,90. Aí depois você fica pagando R$ 59,90, vale a pena. Você saber, você ter a certeza que você vai ter seu bem. Na hora que você quiser saber onde é que ele tá, é só na palma da mão. Você baixa seu aplicativo, manda a mulher baixar, todo mundo próximo de você baixar. acontecer de alguém até levar seu telefone. Mulher, bloqueia meu carro. Sua mulher bloqueia seu carro. Então vale a pena. 0800-761-1955. 0800-761-1955. É segurança. Quer dormir em paz? Quer dormir com tranquilidade? 0800-761-1955. Falei da Auto Position. Vai lá. Os 20 primeiros você vai pagar R$ 9,90. Instala, gente. Só paga R$ 9,90. Agora. Aí depois fica pagando o resto. Vamos pro Inda Loja.